Na casa da Pâmela, todo mundo adora um leite. As crianças tomam assim, puro mesmo. A família chega a consumir dois litros por dia. A criança, por exemplo, é bolo, leite, queijo. Mãe, eu quero um bauru, vou fazer um bauru, tem queijo. Mamãe, eu quero um bolo, eu vou fazer um bolo, tem leite. Mamãe, eu quero um docinho de queijo. Tudo que eles querem, tudo tem leite, não tem como escapar. O problema é que o preço do leite tem subido nos últimos dias. Pâmela sentiu ainda mais o impacto. A maçoterapeuta se mudou há duas semanas para a capital. Antes morava na roça, comprava leite direto do produtor e pagava menos de 3 reais no litro. Mas reduzir o consumo não está nos planos da família. A marca conta muito, porque você quer um produto de qualidade para dar para os seus filhos. Então a gente, para fazer essa manobra, acaba optando por tirar outros produtos das compras. Na hora que eu fizer as compras, tira outras coisas para poder manter o leite, porque o leite é necessário, não tem como tirar. Nas prateleiras, é preciso pesquisar bem para tentar levar um produto mais em conta. Segundo o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Goiás, o Sindileite, o preço médio do litro do leite teve um aumento de 12%. O reajuste começou a ser repassado para o consumidor no início da semana. O preço do leite, você sentiu a diferença? E muito. Quando a gente vai fazer compra, a gente compra duas caixas já e já dá o mês inteiro, né? Então a gente toma de manhã com café, porque é a coisa que não pode faltar. Escolhe uma marca mais em conta, como que faz? Mais em conta. Para economizar. Com certeza. Neste supermercado, o leite mais barato está custando R$ 4,87. O mais caro, sem lactose, está quase R$ 7. Os derivados também sofrem o impacto nos valores, como a mussarela, o creme de leite, o docinho de leite e itens de padaria. Mas qual o motivo para esse aumento? Ou melhor, os motivos. O leite aumentou devido aos frequentes aumentos no campo, né? E os insumos, em geral, também sofrem os aumentos naturais da indústria, né? Como caixa de papelão, petróleo, transporte e tudo isso afeta. A boa notícia é que, segundo o Cinde Leite, os preços não devem continuar subindo. A gente também sente que já está havendo uma estabilidade no campo depois desses três aumentos seguidos. Então, acredito que deve acomodar também a matéria-prima leite. E aí, só haverá repasses se realmente o mercado exige mais ou o mercado de leite no campo subir mais um pouco. Mas o consumidor pode ficar tranquilo que os preços vão estar acessíveis e ainda num preço que caiba no bolso de cada consumidor.